e fala players tudo beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta com MTA e mano antes de começar o vídeo roda a vinheta aí vai E velho eu tô milionário velho é muito chamado mano porque os caras quebra toda hora e tipo mano eu não sei o que fazer velho é muito chamado tem muita gente precisando de mecânica eu tô sozinho e esse é o pior eu tô sozinho aqui em pleno domingo assim que meia-da-tarde eu tô sozinho e olha que maravilha e o maravilha tira a música aí velho na moral tira a música tira a música e valeu valeu 5k 5k velho 5k fia manda logo meu bem ih caraca valeu acho que a menina só mandou um pouquinho mais sabe mas de boa de boa vixe quer de volta fala que não 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 por favor fala que não fala que não fi anda rápido meu bem meu deus do céu vem menina só só falar sim não sim não falou obrigado tchau beleza falou meu deus do céu eu tô com 200 mil velho é muito dinheiro só que tipo é muita gente chamando eu tô ficando louco velho na moral ai é meu binde tá errado tá talvez no dia que vocês estejam vendo isso aqui eu já aprendi mas no momento eu ainda não sei mandar binde direito tá se tiver algum mecânico aí que me assiste desculpa mas eu ainda não sei mandar binde direito tá tá bom foi mal e velho na moral eu tô ficando louco aqui mano sério é muita gente eu tô sozinho e se inscreve no canal e eu não sei mais o que falar velho é muita gente pedindo mecânico ao mesmo tempo eu tô no levo 38 eu tenho mais de um milhão né já falei a velho agora vocês vão ver mano a central do anti-rp vocês estão preparados vocês tem que tá preparados que se vocês não tiveram preparados vocês vão ficar surpresos olha isso olha isso olha a central do anti-rp ah não velho chamou aí caraca velho tô cheio de chamada mano eu tô sozinho tô lascado tô ficando louco aqui valeu valeu mano aqui é central do anti-rp velho na moral chamou aí 5k velho 5k manda aí vamos arrumar o carro aqui né velho tem que ser rápido mano o pior é que os caras enrolam demais mano pra enviar o dinheiro na moral caraca velho tô falando pra vocês velho aqui é central do anti-rp na moral e tinha um monte de chamada velho só que tipo eles ficam um tempo na tela e vão sumindo sabe aí fica difícil saber onde eles estão porque depois que some a gente não sabe mais onde tá entendeu aí fica complicado mesmo pra saber onde eles estão opa como que entra aí velho na moral esses caras chamam em lugar que eu não sei como que entra velho onde mano é onde meu deus velho tinha que cobrar mais só pra não demora ah esse poste não tava aqui antes não na moral onde é caraca oh achei onde é 4k mano é 4k o cruise eu acho mano se tiver errado desculpa aí mano gente do céu é muita coisa ser milionário nunca foi tão foda vambora próximo chamado partiu mano mano é muita coisa velho na moral mas eu acho que o RP fica da hora velho e eu não sei velho tipo o negócio aqui aqui é central de onde tinha RP cara eu não posso ficar no Discord porque o jogo trava ainda mais né já foi o tempo que meu PC rodava bem esse serve aqui e tem 4 chamados mano eu não posso parar pra responder o WhatsApp socorro mano socorro trabalho no dobrado ah véi tá véi onde que eu vou peraí que eu tô ficando perdido aqui nossa senhora ah tá sem onde eu vou tem um ali véi só que tipo ah lá tem que falar pra guardar o MAC no local parado parado mano 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 vou ficar maluco aqui opa se tem uma coisa que eu gosto é de arrumar o carro dos Uber véi porque eles vêm com umas Ferrari de 6 mil conto e aí eu conserto de graça por causa de um código 6, 2 são Uber véi tô lascado porra véi menos 12k valeu 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 eu podia tá roubando podia tá matando literalmente mano eu podia tá fazendo isso ah não 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 chamou aí mansão ah beleza 3k 3k ah tá filho da mãe ah beleza né vamos pra outro velho trabalho de mecânico é isso é muita gente chamando ao mesmo tempo e aí quando você tá sozinho tipo agora você fica maluco caralho os caras não olham pra onde anda véi véi nossa é muito anti-RP véi na moral olha pior tanto de gente mais de 180 muita gente legal quando eu comecei a jogar aqui mal dava 100 pessoas véi dia de domingo assim dava 60 50 era muito tranquilo agora 200 quase 300 quem chamou aí aí e aí chamou aí esse carrinho aqui é qual mano um Corolla Corolla eu sei mano eu sei eu sei eu sou muito ruim pra saber a marca dos carros desculpa é isso Corolla é 5k olha o do do bop é de graça mano quero me acertar mano eu odeio essas músicas que colocam do nada se bem que eu tô na central do anti-RP né como eu chamei 5k 5k manda rápido aí véi tô cheio de chamada eu tô sozinho nossa senhora mano é toda hora é isso é é toda puta que pariu vai passando carro da droga é isso aí sai fora véi que carro da droga que meu Deus do céu aqui é proerde véi aqui é proerde aqui é proerde véi aqui é proerde aqui é proerde mano deve ter mais mecânico por aí né véi não é possível não é possível não é possível é pro Celso Portioli ah não véi na central do anti-RP sacanagem véi o cara tá na central do anti-RP eu não sei se tipo chamou aí 3k mano 3k 3k manda aí 3k véi foda-se 3k véi mano o cara tá surdo dos ouvidos 3k véi 3k véi aí mano finalmente mandou dinheiro né pelo amor de Deus mano os chamados tão sumindo aqui sozinho véi agora eu não sei se tem outro mecânico ou se eles tão sumindo mesmo porque tá demorando muito a atender mano porque até o momento eu tava sozinho né eu não sei se alguém entrou até a hora que eu tô gravando né então não sei pelo menos tá fluindo mano tão atendendo aqui de boa e vamos lá né tem muito chamado mas tá de boa pelo menos ah apareceu outro aqui véi provavelmente ele entrou agora né vai lá então que foi só beleza tem que ver a tabela lá no Mac véi tem que ver lá no Discord caralho caralho mano meu Deus do céu véi tem como não mano tem como não entrou muita gente aqui tá com muito anti-RP e aqui é central anti-RP impossível passar sem bater 5k 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 acho que é isso mesmo qual que é a marca do seu carro camaro camaro 5k 5k puta que pariu véi chamada mano tira essa música do caralho véi na moral pato 5k é o meu maior prazer vendo brilhar seja na fé seja na fé seja na fé não é me me 3 me 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 atende aqui tá peraí 5K, vai passando Isso Mano, é muito chamado Gente, é muito chamado Olha isso, olha isso Vai passando o carro da droga Do nada Do nada vai passando o carro da droga Pelo menos entrou alguém aqui pra me ajudar Ah, mano Meu nome mudou de novo pra Strike Não é Mec Strike, é Mec Estagiário Strike Eu não sou mecânico ainda, eu sou estagiário Ah, velho, incrível Tem três chamadas só ali embaixo Vamos lá, né Chamou aí Saveiro 4K Beleza Não, velho, o Fusquinha é 2K O Saveiro é 4K Fusquinha azul bonitão, hein Falou, falou Caralho, velho Quem chamou aí Opa, 3K, velho 3K, olha a motinha ali 3K, mano Ah, esse aí Não, Camaro é 5 A motinha é 3K Motinha é 3K Mano do céu Tá dando muita grana hoje Véi, na moral Trabalhar de mecânico Vale muito a pena Mano Sério Eu não sei o que eu faço, mano Na moral Sério É muito chamado, velho Eu não consigo fazer outra coisa Sem atender as pessoas E eu tenho medo de ficar muito repetitivo, velho Na moral Esse negócio de trabalhar de mecânico é muito fera Mas É muita coisa Mano, sai da frente da rua Pô Ela depois morre Não sabe por quê No meio da rua Olha, olha, olha Olha Não, velho Vamos contar, ó Ó Tem um ali perto da concessionária Um lá na frente E... São dois Vou ali perto da concessionária 5K, velho 5K 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 6K é 5, velho Na moral Não sei se é isso, velho Eu acho que é 5, é É 5K 5K, velho 5K e tira essa música Oh, sai daqui, velho Seu covarde O cara batendo a mulher, velho Oh, filho da puta Filho da mãe O cara quebrou minha porta, velho Puta que pariu Filho da mãe Filho da mãe Vásita aqui Mano, na moral, velho Na moral Gente É... Eu acho que é isso, tá? Mano Aguarde o mecânico no local parado, velho Oh Chamou o mecânico aí Beleza 3K, velho 3K Vamos, mano Manda logo aí Aí, velho Finalmente, mano Mais o dinheiro ganha aqui E é isso aí, velho Vamos arrumar aqui Então, é... Bora pro próximo chamado, né? Bora lá 5K, velho 5K 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 Olha o carro novo, velho 5K Meu Deus, tem carro do ovo até aqui na cidade, velho Na moral Incrível, mano Ovos e graúdos que a galinha chorou 30 ovos por apenas R$ 9,99 Eu disse 30 ovos Brancos Fresquinhos Branquinhos E graúdos Que a galinha chorou Pra botar freguesa Incrível 30 ovos por apenas R$ 9,99 E aí, e aí Chamou, chamou Isso aí, isso aí, isso aí Gosta assim, mano Desenrolando Desenrolado Desenrolado já Arrumei o carro dele ali agora Ou foi a moto, faixa Na hora que eu chamar Vou com vocês, viu? Beleza, beleza Entendi o que ele falou Mas beleza Vamos beber uns refri aqui Tranquilamente E é isso aí, velho Vamos voltar pro trabalho, né? Porque tem muita coisa pra fazer ainda E, mano, eu quero saber de vocês, velho Vocês querem que eu continue fazendo esses RP aqui de mecânico, mano? Ou, tipo, já tá ficando enjoativo, já deu? Vocês que sabem, tá, mano? Porque eu tô querendo trazer uns empregos diferentes aqui também Além do de mecânico Além de outras coisas que eu quero fazer aqui na série, né, mano? Mas eu também gosto do emprego de mecânico, né, mano? É massa fazer os RP, mas vocês que sabem Eu atendi O cara vai ficar puto Mas, gente, eu vou terminar o episódio por aqui, tá bom? Se você gostou, deixa muito like Se inscreve no canal aí, tá bom? E vamos continuar aqui mantendo nossa série Foda pra caramba Que ela tá muito foda, tá? Meu Deus do céu Mas é isso aí, falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau